E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Jefferson aqui, bem-vindo a mais uma aula. E agora a gente vai dar a quantidade de nossos treinamentos aqui de plataforma e-commerce com PHP e Ajax. E hoje a gente vai fazer então a correção de um bugzinho, mas antes disso a gente vai fazer então a parte das tags aqui, tá bom? Então se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, compartilha, divulga nossos vídeos, ajude a gente a ganhar mais inscritos e ganhar também mais views, porque é importante que a gente tenha esse estímulo, né? Essa interação que nos dá mais relevância no YouTube e assim a gente se sente feliz, né? Porque mais pessoas estão vendo, mais pessoas estão aparecendo no nosso conteúdo e isso nos ajuda bastante também. Beleza, pessoal? Vamos lá então? Vamos voltar aqui para a nossa Moldown. Temos aqui as tags, então, né? Como já falamos anteriormente. Depois de poder trabalhar com a tag, então, a gente precisa trazer elas aqui. Só que antes de explodir essas tags aqui, né? A gente vai fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no Ajax, tá? Vou copiar esse código que está aqui. Jogo aqui para baixo e põe aqui, ó. Tags. Tags. E eu estou chamando aqui também as tags aqui, deixa eu ver se está chamando as tags aqui. Não, então vamos chamar elas aqui, então. Tags. Chama a variável tags aqui. Perfeito. Toma tags. Aqui e aqui. E aqui, onde temos as... A... O Moldown. Eu vou pegar, então, a tag. Na verdade, eu vou pegar todas elas aqui. Jogo todas elas aqui. Pega essa tags aqui e joga ela aqui dentro, aqui, ó. Parágrafos, tá? Ou melhor, aqui dentro, aqui, ó. Copia essa informação. Como falei, né? Agora você vai copiar e colar. Depois agora você vai fazer essa copy e cola, né? Trocando as informações. Aqui, ó. Tags. E aqui, beleza. Aqui, então, será a... Será o a também. Aqui também será o a. Deixa eu ver se está certinho. Perfeito. Aqui eu vou pegar, então, fazer o que nós já fizemos anteriormente. Page. E aqui eu passo também o... O data. Tag aqui. No índice. Lembrando o índice, né? Índice zero aqui. Perfeito. Agora é só vir trocar também. Fazendo essa troca aqui em todas as informações da aplicação. Vamos copiar aqui. 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 Trocamos aqui. E trocamos... Aqui, ó. Certo? Como você pode perceber, há um errinho, né? Mas tudo bem, vamos lá. Só puxar mais pra cá. Aí, beleza. Já suprimos o erro. É só fazer os cortes certinho aqui. Lembrando que a minha PHP Storm, ele faz. Então, a concretação e a quebra de linha, automaticamente, tá? Então, talvez você tenha que colocar aí. Ou deixar numa linha só. Ou fazer como está aqui, tá bom? Olhe bem. Visualize bem aqui o código, né? Deixa eu aumentar um pouquinho. Aumentar aqui um pouquinho. E pra você poder copiar certinho aí. Certo, pessoal? Vamos testar, então, nossas tags. Você vai ver que as tags vão vir tudo misturado, tá? Vou botar aqui. Olha lá. Tudo misturado. Então, é isso mesmo. Esse é o resultado que a gente queria. Então, vamos trabalhar com eles aqui agora. Aqui, vou botar aqui o explode. Vamos explodir essas tags, então. Aqui, beleza. Contra o F5. Temos as tags certinhas aqui. Certo? Perfeito, né, pessoal? Muito bacana. E por fim, então, vamos corrigir aqui nossa... Essa modal aqui, pra poder fazer a troca aqui, né? Das miniaturas aqui da aplicação. Pode ver aqui, ó. Tem esse bugzinho aqui. A gente vai resolver mais pra frente, tá? Por enquanto, a gente não vai resolver aqui. Mas tem esse bugzinho. Então, aqui, se eu clicar aqui, ó. E não muda lá. Não muda a margem principal. Como a gente faz aqui, então? É muito simples, pessoal. Muito simples. O que acontece aqui? Temos, então, aqui o IMG. Que é o IMG principal, né? Temos que colocar, então, o IMG Big aqui, certo? E aqui no pequeno, nós temos que colocar, então, uma outra informação. Que é o IMG Miniaturas. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Cresce. IMG. Miniaturas. Miniaturas. Tá? Feito isso, nós, a princípio, já vamos fazer a alteração automática aqui. Contra o F5. Vamos verificar aqui, então. Não está fazendo ainda. Deixa eu tentar mais uma vez. Contra o F5 aqui. Ainda não está fazendo, então, temos um erro ainda pra corrigir. Ah, sim. É isso aqui, ó. Já temos aqui o nosso IMG Miniaturas aqui, né? Contra o F5. Vamos ver se agora vai funcionar. Ainda não está funcionando. Contra o F5 de novo. Uma coisa que está travando aqui a aplicação. Deixa eu verificar com mais atenção aqui. Na verdade, pessoal, está tudo certo, tá? O que a gente precisa fazer é o seguinte aqui, ó. Vou abrir aqui, então, o DMZJS, tá? Nós temos aqui, então, a aplicação que vai abrir, né? O código, o script que vai abrir, então, a... Fazer essa navegação entre imagens, né? Então, como aqui a gente está usando o Ajax, nós precisamos também trabalhar com um outro código aqui. Então, um próprio para uma das imagens dentro da modal, tá? Então, é isso que eu estava me esquecendo aqui. Aqui, a gente vai fazer o seguinte. Copio essa informação. Passo aqui, então, o BUD. Passo aqui o ON. Passo o clique. E passo. Agora sim, passo a miniaturas. A princípio, vai dar certinho agora. Vamos ver. Aí, beleza. Funcionou certinho a nossa aplicação. Contra o F5 de novo. Aí, certinho a nossa aplicação. Então, é isso, pessoal. Se inscreve no canal, deixe seu like, comenta e compartilha. Divulguando esse canal. Divulguando seus vídeos. E eu vejo você entrando na próxima aula. Até mais.